Então sempre temos abraçado esse tipo de causa, esse tipo de festa E hoje estamos aqui prestigiando essa grande e linda festa na cidade de Caxias Quando eu penso que eu já vi festa bonita em Caxias, aí vem o São João Pra mostrar que vocês podem nos surpreender ainda mais Então nesse momento eu só gostaria mesmo de parabenizar a todos vocês Que estão participando dessa festa E me colocar mais uma vez à disposição da população de Caxias A gente que já vem trabalhando muito por esse município Uma parceria que veio pra ficar Nós que temos somado inclusive junto a cultura, não é Leonardo? A gente tem somado muito e com certeza foi a soma de esforços Que trouxe essa linda festa aqui hoje Muito obrigada e que Deus nos abençoe